O último debate dos candidatos à presidência da República, antes das eleições, na Rede Globo foi marcado por acusações, pedidos de direito de resposta e também discussões entre os participantes. Foi um dos mais agressivos da história. Em certos momentos, o mediador William Bonner teve que chamar a atenção sobre as regras que foram quebradas. De Olho no Voto Sete candidatos participaram do debate da Globo. Luiz Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebit, do MDB, Padre Kelman, do PTB e Soraya Tronic, do União Brasil. O debate já começou com um clima tenso entre o candidato Ciro Gomes ao fazer uma pergunta para Lula. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os cinco brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Ciro, estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer a bem da verdade para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é curva. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. Bolsonaro evitou um confronto direto com Lula, mas o acusou de montar uma cleptocracia no governo. Ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram seis bilhões de reais para pegar uma pena menor. O mediador William Bonner chamou a atenção do candidato do PL à presidência. Eu vou pedir aos candidatos que, em respeito ao público, procurem manter um nível de tranquilidade adequado para um ambiente democrático, como nós pretendemos que seja este debate. Jair Bolsonaro lembrou do caso Celso Daniel, quando fazia pergunta a Simone Tebit. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente. que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. E Lula pediu direito de resposta. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. Acaba de... o TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a política civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado. A candidata da União Brasil, Soraya Tronique, criticou os dois candidatos que lideram as pesquisas. Enquanto eles brigam, a boiada passa. Enquanto eles brigam, nos distraindo, o Brasil passa fome. O Brasil ainda encara escândalos de corrupção. Ao fazer a pergunta ao padre Kelman, Lula duvidou se ele realmente era um padre. Aí começou a discussão. O senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Como é que o senhor me... O senhor deveria respeitar um padre. O senhor é padre ou está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. O senhor deveria me respeitar. O senhor é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque infelizmente não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Simone Tebit, do MDB, reclamou do baixo nível dos candidatos. Candidato da Ávila, vamos falar de Brasil? Vamos, né? Vamos falar do Brasil real, que ainda chora a morte dos seus filhos que morreram prematuramente por conta da incompetência de um governo que não colocou vacina na hora certa, no braço de milhões de brasileiros. Soraya perguntou ao padre Kelman se ele tinha medo de ir para o inferno. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. Eu não consigo ninguém. O senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. E dizer mais, não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Felipe Dávila, do Novo, disse que o governo Lula provocou uma grave crise econômica no Brasil. O Messalão é compra de voto, é compra de apoio no parlamento brasileiro. Então a minha pergunta sempre é, como é que essa pessoa tem capacidade moral para liderar o Brasil nessa transformação, para tirar o Brasil desse buraco? Ciro Gomes, do PDT, ao ver tantos pedidos de resposta, pediu ao mediador se podia esperar fora do estúdio. A gente pode esperar lá fora? Depois disse que vai recriar o Ministério da Cultura. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições tipo Funarte, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. Quando o Soraya Tronik perguntou a Bolsonaro se ele tomou a vacina contra a Covid, ele desviou do assunto. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa de comércio. Eu não obriguei ninguém a ficar em casa para morrer de fome. Lula disse que vai acabar com o sigilo de 100 anos, muito usado no governo Bolsonaro. Eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Foram mais de três horas de uma tensa negociação entre os candidatos à presidência e o mediador do debate, William Bonner, com recorde de direitos de resposta. Agora, o eleitor vai decidir quem está falando a verdade.